Tudo bem, pessoal, vamos agora para a questão 34 do Elin 2001. Nas conversas diárias utiliza-se frequentemente a palavra próprio e ela se ajusta a várias situações. Leia os exemplos de diálogos. Primeiro, a Vera se veste diferente. É mesmo, é que ela tem um estilo próprio. A Lena já viu esse filme uma dezena de vezes. Eu não consigo ver o que ela tem, o que ele tem de tão maravilhoso assim. É que ele é próprio para adolescentes. 3. Dora, o que eu faço? Ando tão preocupada com o Fabinho. Meu filho está impossível. Relaxa, Tânia. É próprio da idade. Com o tempo ele acomoda. Nas ocorrências 1, 2 e 3, o próprio é sinônimo de, respectivamente. Vamos ver aqui, né? Estilo próprio. Estilo dela. Então, estilo próprio. Estilo dela. Estilo característico dela. Peculiar. Estilo próprio dela. Estilo dela. O que que a gente lembra? É que esse filme é próprio para adolescentes. É que ele é feito, né? Feito para adolescentes. Relaxa, Tânia. É próprio da idade. Próprio da idade. É comum da idade. Característica. Característica. Da idade. Vamos ver. Na ocorrência 1, 2 e 3, próprio é sinônimo de. Vamos ver a letra B que é certa. Peculiar. É o estilo dela. Peculiar. Pode ser. É que ele é próprio para adolescentes. Adequado. Tá bom. Aí o outro é característico. É. Deve ser letra B mesmo. O resto está pegando essas alternativas. Colocando mais exclusivo aqui. E mudou a ordem. Então, é a letra B mesmo. A gente fez aí o... Já aí procurando sinônimos, né? Ficou boa essa questão. Tá vendo? O português pode fazer questões excelentes. Sem mencionar gramática pura. Né? Boa questão essa. Então, tá pronto. O português pode ser recomendada para a word presença. Vamos fazer a полностью. O português pode ser recomendada para o senato das수록 mentalmente. Ó, vai fazer um momento que a gente precisa de fazer ambas situaçõesueprintas. Ou Carmen, tem diving Vermensão Тоchão e ferramenta aqui. Obrigado.